Oi, eu sou o Fuchs da Eclipse Kayaques e hoje eu quero apresentar para vocês o nosso caiaque Wahoo. O caiaque é um sit on top, um caiaque de pesca oceânica e caiaque para expedição também. Essa aqui é a Ferrari dos caiaques de pesca e eu vou mostrar para vocês o porquê. Por que esse caiaque é rápido? A rapidez na canoagem depende da linha d'água, do comprimento do caiaque. Esse caiaque tem 4,90 metros com 63 centímetros de largura. Quanto mais comprido o caiaque, mais ele anda. Quanto mais curto, menos ele anda. Isso é física, não tem o que mudar. Quanto mais largo o caiaque, mais estabilidade primária e quanto mais estreito, mais velocidade ele vai ter. Então o Arroa ele consegue ser um diferencial dos caiaques normais de pesca, por quê? Porque ele tem uma linha d'água maior, ele tem uma espessura menor. Ele principalmente tem esse casco, ele tem um casco em V, um casco mais arredondado, um casco muito mais aerodinâmico. E o caiaque de fibra de vidro, ele tem um acabamento, ele tem uma superfície muito mais lisa do que um caiaque de plástico. Ele tem muito menos obstrução, ele anda muito mais. Então esse caiaque ele anda mais do que um hobby, um outback por exemplo, que é um caiaque super veloz. Um dos caiaques mais velozes que tem. O Arroa ele consegue andar mais rápido que ele somente no remo, até que os caiaques de pedal. Muita gente tem dúvida quanto a instabilidade de um caiaque desse tipo. Na verdade ele é super estável. Eu tenho 1,80m com 94kg e sobra estabilidade. Ele é de longe o nosso caiaque mais estável da linha da Eclipse Cayaques. Por quê? Uma você senta abaixo, você tem a opção de tirar para você trabalhar o peixe, que pegou o peixe, etc. Você tem a opção de tirar as pernas para fora para te dar mais estabilidade e acessar fácil o compartimento aqui para os seus utensílios, etc. Eu tenho 1,80m com 92kg. Bem tranquilo, consigo tirar as minhas pernas para fora. Eu tenho espaço suficiente para conseguir embarcar o peixe, trabalhar, pegar todo o equipamento. Por exemplo, até em uma caça submarina eu tenho espaço suficiente para guardar o meu equipamento aqui dentro. A maioria dos caiaques de pesca, eles são bastante largos. Por que ele precisa ser largo? Porque geralmente tem uma cadeirinha, a cadeirinha é mais alta, você está com o centro de gravidade mais alto, você acaba perdendo um pouco de estabilidade nisso. Então você tem que compensar na largura do caiaque. Conforme o caiaque fica mais largo, ele fica mais lento, não tem o que fazer. Você quer ganhar estabilidade, você perde em velocidade. O Arrua é o caiaque ideal para você curricar. Então você remando tranquilo, você consegue manter 5 a 6 km por hora. Agora eu vou te mostrar em detalhes, começando lá da proa até a popa. O que tem de diferencial e o que eu consigo personalizar nesse caiaque. É um caiaque super personalizado. Eu consigo botar para a medida que cada pescador tem a sua necessidade. E aqui a gente consegue atender grande parte da necessidade do pescador mais exigente. Começando, ele tem essas linhas, ele chama de linha da vida ou linha de perímetro. Que facilita na hora de uma expedição para você conseguir agarrar o caiaque. Muitos pescadores acabam tirando isso aqui, que ele acaba enroscando a isca, a garatea, a isca artificial. Mas isso é uma questão de gosto. Tem alguns elásticos aqui que a gente usa para prender mapa, prender alguma coisa por fora, remo, reserva, etc. Mas também ele pode ser retirado. Esse compartimento de carga dianteiro, está vendo? Ele fica, nessa versão a gente consegue personalizar ele. Essa versão que eu estou aqui, ela está com a parede, a caverna do caiaque aqui. Então ele me dá a possibilidade de um compartimento dianteiro bastante volumoso. Aqui eu tenho mais, tenho 120 litros aqui só no compartimento da frente. Mas, para quem quiser, a gente tem uma versão onde a gente pode botar essa caverna. Em vez daqui, a gente bota essa caverna aqui na frente. Isso aqui, ele faz com que eu tenha um compartimento contínuo aqui dentro dele, de 1,80m. Quer dizer, eu consigo botar uma vara de 1,80m para dentro, sair em uma arrebentação e não molhar o meu equipamento. Esse compartimento, ele é vedado com uma tampa de neoprene. E por cima, por cima, uma tampa de fibra. Beleza. O cockpit do Wahoo, ele é bem confortável. Ele tem esse assento bem fundo. As costas altas aqui, é bem ergonômico. E eu tenho os pedais que controlam o leme. Um vai, outro volta. E eu consigo levantar o leme para fora da água, aqui em um acionamento perto do remador. No centro, eu tenho um compartimento central, que é onde eu vou armazenar minhas coisas de pesca, etc. Facilitar a vida do pescador. Então, além, como eu falei aqui, dá para ver na frente. Eu tenho esse compartimento, essa caverna, mais para frente, mas eu posso ter ela lá para o fundo. Esse interior, ele é pintado com gel coat cinza parafinado. Ele dá um toque aveludado e fica muito mais fácil eu limpar o cockpit da sujeira do peixe, da expedição de areia e essas coisas. Aqui eu tenho um compartimento central, que a gente desenvolveu para a necessidade do pessoal de Recife, que gosta de pescar com isca viva. Então, esse aqui é um compartimento de isca viva e para quem não quer usar ele como compartimento de isca viva, a gente não bota nem a entrada nem a saída de água que circula, 15 litros de água que circula para a sua isca ficar fresca e viva dentro do seu caiaque. A gente deixa ele fechado e ele se transforma em um porta-treco aqui, bem acessível, logo abaixo das suas pernas. E, vindo aqui para trás, na parte traseira aqui eu tenho um rebaixo da caixa, pode ser engradado, ou uma caixa qualquer que você queira levar, dependendo do seu estilo de pesca. Além desse rebaixo aqui, eu tenho duas cavernas que dividem esse compartimento aqui. Eu posso botar uma escotilha, uma tampa de inspeção, ou redonda, ou retangular, que eu posso ter um outro compartimento extra aqui. Pode ser de gelo, eu posso encher de gelo para garantir meu fecho o dia inteiro. Eu posso ter mais um porta-treco que fica acessível no cockpit. É isso tudo ao gosto do pescador, do remador. Aqui na lateral eu posso instalar porta-varas tradicionais e porta-vara para trás, que nós vamos ver logo na imagem. E, inclusive, para frente aqui eu posso ter, para quem gosta de curricar, olhando para a vara, olhando para o equipamento de frente, eu posso ter uma trilha, eu posso ter um trilho de alumínio aqui, com porta-varas da RAM, onde não atrapalha a minha remada. Eu consigo jogar ele para frente e para trás. Na popa do caiaque, eu tenho o compartimento de popa, que tem mais um volume para expedições, etc. Esses volumes são importantes para garantir a flutuabilidade do caiaque, para que ele não afunde, para que ele, mesmo capotado, ele mantenha a flutuação e te dá segurança em qualquer ocasião. Vindo para trás, eu tenho o nosso leme de fábrica de Eclipse, o Leme de Nox, acionado lá do cockpit. E esse Leme de Nox, ele faz, ele é muito durável, qualquer problema você consegue desentortar ele na mão, numa pedra, etc. Não tem, é muito difícil de dar problema esse equipamento. Outro opcional que só a Eclipse oferece é um reforço da quilha com Kevlar, com aramida, que ajuda a não desgastar o caiaque no atrito com areia. Muito mais fácil de você reparar nele, se você precisar, além de dar um visual bacana no seu caiaque. O Arrua, ele tem a versão para expedição, sem os apetrechos de pesca, e a gente optou para botar opcionais, de acordo com a necessidade de cada pescador, para dispor o caiaque de acordo com o seu estilo de pesca. Eu, por exemplo, já dei volta na Ilha Grande por sete dias, com esse caiaque, com o mar mexido, agitado, caiaque cheio, lotado e uma beleza. Eu não tenho o que reclamar desse barco, só alegria. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como o Arrua, ele se comporta dentro da água. Estabilidade, manobrabilidade, você vai ver por que ele é a Ferrari dos Marcos. Se você ficou curioso sobre a performance do Arrua, entre em contato com a gente, que a gente marca para você sentar nesse caiaque aqui e ver ao vivo a performance e esse desempenho do nosso Arrua. Espero você na água! Tchau!